bom galera hoje vou mostrar a vocês como vocês vão fazer um galo com pneu você vai escolher um pneu na faixa de 150 70 17 essa marcação do pneu pneu de moto tá você vai primeiro vou adiantar o vídeo porque para não ficar aquela explicando muito fazer um vídeo mais curto ele pode ser 140 150 vai ficar um galo legal você pega faz a marcação do corte que você vai passar com a faca igual eu fiz aqui quando você terminar aqui se começa ao contrário fazer o galo da fazer a asa do galo vai seguindo ok vai seguindo a marcação que você vai cortar o mesmo lado que terminar aqui ó nessa faixa aqui segue reto é onde vai parar do outro lado ok depois que fizer isso você começa a cortar com a faca de preferência não larga até uma faca mais fina começa com o primeiro corte aqui e vai seguindo aí vai seguindo fazendo esse desse lado e faz de novo do lado de cada pneu quando você terminar ali você vai tirar a parte que sobra e ele vai ficar desse jeito aqui ó a cortar dois lados observa aqui onde se fez o corte no meio é a frente e onde ficou reto aqui atrás é a traseira a parte que sobra ela já vai sobrar com o contalho do contalho do rabo é que a parte que sobrou dali ó simplesmente você vai fazer os riscos com onde você vai cortar com a faca e vai fazer esse corte aqui ó vai entalhar você pode colocar quatro pode colocar três pode colocar é no mínimo quatro né três não vai ficar ficar muito feio fica muito lá vai parar ele antes aqui a espaço antes porque aqui vai ter um buraco que já fazer com furadeira e vão pregar ele aqui ele aqui esse é o rabo correto aqui está duas partes depois que você fizer as duas partes ele vai ficar assim esse aqui já tá semi pronto tá vendo já parafusado o rabo já com as ponta isso aqui é borracha velha eu achei isso no lixo aqui você faz um corte faz desenho que você quiser da a crista do galo e coloca no lugar tudo tem que ser pintado de branco antes senão não funciona que a tinta sai tinta automotiva aqui as duas auréola que também é feito de pneu as duas a batana que ele tem embaixo ali que fica pendurado no galo e o bico essas tem que ser vermelha porque o galo é vermelho o bico é da cor do que você quiser aí pode ser amarelo laranja ou essa cor que eu fundi vermelho com o amarelo deu essa cor aqui correto isso vai entrar lá o bico essas duas partes aqui e as duas partes uma para cada lado da cabeça do galo aqui ó já pintado antes você pinta ele todo de branco mas esse aqui é pintado tudo de branco depois você pinta dessa cor ele vai ficar desse jeito aqui que eu tô acabando de pintar esse aqui ó esse aqui tô acabando de pintar o bico tentar ver ele aqui ao contrário pra vocês verem como é que ele tá ó não vão colocar no chão que tá com a tinta mole mas aqui dá pra vocês ver ó a cor vocês pintam do jeito que vocês quiser como quiser ainda falta o olhinho ali e o resto aqui é detalhes tudo aqui é pra plantar são vasos de planta ó entendeu aqui é só a base pra vocês verem como é que faz qualquer um faz uma coisa dessa vamos tirar um cara desse lixo que tá na na poluição desse nosso ambiente aí tentar reciclar alguma coisa essa aqui é uma forma que eu fiz de de fazer e conseguir fazer isso ok